Recebi 80g, 30g, 30g, 20g, mais 100g, recebi 50g, mais 60g, mais 100g, queimado, comprei 20g, comprei a torta, comprei a anibis, Famenta com a torta, comprlara 100g, 87g, 20g, comprïtico e tu as figuras de filmando aqui a garoa eu que ta na internet deu quatro deles deu quatro milímetros o deles o deles e lá o deles oxe é coisa para cabeça oca mesmo e um aparelho coloquei um lugar certo onde o santa certo não é não tem erro o armadilha é zero o armadilha Vamos lá. Vamos lá.